Quando você é grato pelo que você tem, Deus te dá até aquilo que você não merece. Não tem como Deus te colocar sobre o muito se você não for grato naquilo que Deus já te deu. Não tem como Deus fazer mais se você não for grato com aquilo que você já tem. Sabe o que eu quero dizer pra você? Não adianta você querer que Deus te coloque sobre o muito se você não saber valorizar o povo. A gente tem que aprender a valorizar as coisas pequenas também. É muito melhor uma cabana onde você é feliz do que um castelo onde você chora. Tem gente que tá aí, você vai olhar na vida dele, talvez ele tenha tudo, mas ele não tá feliz. Porque a gente tem que aprender a valorizar as coisas simples. Olha pra quem tá do seu lado e fala pra ele, você quer que Deus te coloque pra viver grandes coisas? Então aprenda a valorizar as pequenas coisas. Você quer chegar lá na frente? Então valoriza o teu primeiro passo, valoriza o teu começo, valoriza de onde você saiu. Valoriza as pequenas coisas. Quando eu aprendo a valorizar as pequenas coisas, Deus me coloca sobre as grandes coisas. Mas o segredo pra mim chegar nas grandes coisas, eu preciso ser grato. A gratidão me leva mais longe. E a ingratidão me faz retroceder. Esse é o segredo.